Eu tava sozinha Solitade e fio que palco se pere Eu conheço meu pai Aqui te foi Lá no corpo que ia tomar de roda Lá se você que palco se pere Eu conheço meu pai Era você que é uma casim Era uma barulha Estela tu chegando, derramenta, sinta-se feliz Que tem a vinda bem a vir de que Tenta pra te amar, tão bom de amar, tão bom de amar Quem pode te amar, tão bom de amar Tudo isso ouço seu fome de limitar e de dano Talvez eu fale gibras com o que deseja bom dia Pois isso pode ser, mamãe ou de noite move a lutar italiano Pois eu acolhey tô com a tirar de dano Eu sou drogada, me batei na porta Porque se me desejou um dia Me joga com muita badaria Mama, mama, mama Eu sou seu, eu sou seu Eu sou seu, eu sou seu Eu sou seu, eu sou seu Mama, mama, mama Eu sou seu, eu sou seu Eu sou seu, eu sou seu Eu sou seu, eu sou seu Mas vou pirulhar de volta Apagar essa doce que eu mostro E eu sou seu Eu sou eu sou Eu sou seu Eu sou seu Eu sou seu Você parece que você está feliz Porque no fundo tem alguém que diz Que tudo te ama, que tudo te ama Que tudo te ama, que tudo te ama Por isso hoje eu amarei, com o canto da luta Que a gente está entregando Aí se na porta do vizinho te deseja bom dia Me beijar, no fim do mês, na padaria Hoje eu amarei, com o canto da luta Que tudo te ama, que tudo te ama Que tudo te ama, que tudo te ama E que tudo te ama, que tudo te ama Pra Gall gonna change Que ability, no fim do mês, na padaria Hoje eu amarei com a vontade de embate Que a gente está entregando Que tudo te ama, que tudo te ama Precisa bom dia De fepinha a tua faculdade Hoje eu amarei com a vontade de embate Praандy, na palestra do vizinho te deseja bom dia De embate na porta do vizinho te deseja bom dia De aqui enquanto eu amarei com a vontade de embate Agora pegando a banda, quando a banda fica, que eles vão virar, pisar e por ter que estar nacair Paz no mama, 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 o mama, o-c-c-c, o-c-c, 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 o-c-c. O-c-c, 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 o-c-c. Tchau, tchau.